Bom dia, meus amores. Hoje é dia de fazer o passeio no barco. O roteiro é mais ou menos umas 7 horas de viagem parando nas ilhas. A gente pega o barco aqui, bem na frente dessa igreja aqui, que é a igreja cartão portal aqui de Paraty. E a gente vai nesse barco aqui. Olha, meus amores, mais um dia no paraíso. Hoje é o dia que a gente vai fazer o passeio de barco, que são mais horas de passeio. Ontem a gente andou no barco só para a gente conhecer algumas ilhas perto aqui, né? Perto aqui do Corpo. Aí hoje a gente vai fazer o passeio nas ilhas famosas. É a Ilha do Cocos, Lagoa Azul, a Praia da Lula não está nesse roteiro, mas é muito bonita também. Bom, aqui é cheio de ilhas bonitas, porém uma das mais famosas é a Ilha do Cocos e essa Lagoa Azul. Então é nesse roteiro, porque essas ilhas são um pouco longe. Dá uma hora e meia de barco até lá. Então a gente está indo hoje nesse passeio. A gente pegou um passeio privativo. Então só está a gente, só está nós três aqui no barco, porque tem aqui esse passeio também. Como é que é o nome, amor? Aquele passeio que vai um monte de gente? Tem um passeio de espuna que vai um monte de gente. Porém, a gente acha que no final das contas iria sair quase o mesmo preço. Por quê? Você paga um valor lá para cada pessoa. Só que aí qual que é o problema? Você não pode levar alimentação. E também você tem assim, você fica só 40 minutos num lugar. Ou 30 minutos. Aí é aquela coisa. Você tem que descer de bote para ir até a ilha. A gente já fez uma vez em Arraio do Cabo quando a gente casou. Então com criança também o passeio privativo é melhor. Então você que quiser vir aqui e tem criança, dá uma pesquisada para poder fazer esse passeio privativo. Porque com criança é bem melhor. A gente sabe que tem um barco todo em que você, a espuna é muito lotada, aqui tem banheiro, tem tudo. E você fica à vontade, só você. Então se eu, por exemplo, chegar lá na manhã, desculpa, gostar disso lá, quiser ficar mais tempo lá. Eu falo para ele não, quer ficar aqui mais tempo. E é isso, no total vai ser cerca de 7 horas de passeio. O valor saiu R$1.000 para a gente fazer isso. Se você tiver 5 pessoas que hoje a gente viraria com mais pessoas, por exemplo, uma família e 5 pessoas. E viria eu, a minha mãe. Daria para dividir. Ou se a gente tivesse conhecido um casal, tivesse feito um casal de amigos, né? A gente poderia dividir e sairia 500 para cada casal. Sairia ainda mais barato do que a espuna. Mas como a gente está aqui sozinho, a gente fez sozinho, né? Até a gente pensou se a gente conhecia ser alguém legal e tal. Mas aí, vir com desconhecido também não dá. Então, estamos indo só e está sendo muito bom. A gente já está aqui comendo uma batatinha. Azizu? Azizu. Comendo batatinha. E é muito lindo, gente. Muito lindo. Mostra aqui para vocês, ó. Olha lá. Para aqui está lá. Para aqui está dando também a igreja, mas não sei se pelo que a gente está dando. E a gente está indo, gente. Eu fiquei chocada. Ali, ó. Bem naquela ilha. Ah, não. A ilha está aqui, ó. Olha a situação dessa casa nessa ilha. Uma ilha todinha para uma casa. Olha, eu não sei se é uma casa ou se é uma ilha de pousada. Porque eu estou vendo mais falés ali, ó. Nossa, muito chique, tá? Essa pousada, né? E aí, aqui, muita gente compra ilhas, né? Ontem a gente foi numa ilha. É que o cara comprou a ilha. Então, só tem... Toda ilha tem dono. Mas imagina, gente. Você comprar uma ilha. Que loucura, né? A pessoa daqui tem muita grana. Diz que uma ilha valha 17 milhões. O cara falou? Cerca de 17 milhões. Imagina. Pouco dinheiro, né? A localização também, né? Olha essa aqui. Olha a localização dela, olha. Mas essa aqui não tem faixa de areia. É só pedra, olha. Essa ilha aqui, amor. É isso. Eu vou... Eu vou ir mostrando pra vocês conforme a gente for chegando nos lugares, né? É. A situação da Gélia, gente, comendo batatinha. Encada. Acabou no barco. Essa menina tá... Uma vida luxuosa. Uma vida luxuosa. Passeio em Dubai. Maldivas. Com direito a silva e xixi. Seu cabelo tá parecendo um lião olhando de trás. Seu cabelo tá parecendo um lião olhando de trás. Com! Maldivinho tá parecendo um baixo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. A gente vai andando pra cá e a água só vai ficando mais e mais azul, a água é muito azul, a ilha dos copos deve ser lá, olha a ilha dos copos dele, olha isso gente, que incrível, chegamos aqui na nossa primeira parada, essa não é a ilha dos copos, acho que é a lagoa azul, porque a ilha do coco tem areia. Olha os peixes, olha os peixinhos Juju, esse aqui não dá pé não? Nossa parece, ai que lindo! Olha os peixinhos comendo pão, olha aquele amarelo lá, dá pra pegar com a mão. Olha o peixe, o peixe está papando, está vendo uns grandão ali, olha. Olha, olha o esforço, e aí chega coば, olha o peixe está no speeches. Olha o vexe está do rosto. Olha o vexe está aqui no very world. Vou no rosto. É muito maravilhoso! O lugar inteiro! É muito beijo É muito beijo Saímos da Praia dos Bocos É lindo, 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 gente Parece uma grande piscina natural mesmo Ilha dos Bocos Não é praia Parece que você vai dar pé Mas você não dá pé 3 metros 3 metros e meio Deixa eu gravar esse vídeo Não, amor, você grava pro seu canal Agora estamos indo na praia Saco da Velha Tem um pouquinho de praia ali, parece Ou essa aqui é a Praia Vermelha, amor? É bem que é Saco da Velha Não, amor Acho que esse aqui é um negócio vermelho lá Não, Saco da Velha Ele falou que o Saco da Velha também não tinha É, ó E agora que essa criança que aqui poderia aproveitar mais esse momento Está derrubada Está dormindo ali Tá, Júlia? Dormiu, gente Simplesmente dormindo E a nossa bebezinha dormiu Dormiu aqui no barco, olha Na hora que a gente estava atracando A minha pergunta é por que chama Saco da Velha Essa é a pergunta que não tem calado Tem umas casas aqui, ó Parece uma bebe aqui na casa O que você falou? É, amor É, amor Já pensou essa cena? Já pensou essa cena? Música Essa aqui, gente, é a Lagoa Azul Aqui é verde Aqui é verde Mas olha só Que coisa mais linda Olha isso Olha Lindo, lindo, lindo Chegou aqui, gente A nossa comida Paramos aqui na Praia Vermelha E aí Pedimos aqui essa Tábua aqui Como é que é o nome disso? Lula, esqueci Não, esqueci o nome Aí vem arroz, cofé, frango Polvo Camarão Peque Oi A mamãe vai pegar a cadeira pro Juju Lula E... E só, gente Acho que é isso O prato ficou assim, gente Eu só não gostei muito Foi do mexilhão Que eu nunca tinha comido Não gostei muito Mas esse você não comeu ainda Eu comi Acabei de experimentar Achei ele meio areguento, assim Sabe? Textura Não gostei da textura Isso aqui é o que? Lula Acho que é Lula A Lula é bem gostosa Vamos Vamos Aqui, ó Como é que... A energia elétrica aí? Vou te dar... Um... 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 Um simples Aqui é acesso só de barcos Ah Mas tipo... Vem uns barcos grandes Vai rodando portes Cada vez Aqui é também da cidade Ah, vem da cidade? Mais um transporte Tudo vem pelo mar Ah... Hum... Então... Court... Eu... Faut... Faut... Amém Que só... Rápido... Estamos voltando para casa gente, xoxo, capringas e mancos, e bem mais pobres, porém foi inesquecível, né amor? Foi muito legal, vale a pena. Vale super a pena vir conhecer para ti e fazer o roteiro de barco, gente, é muito, muito legal. Eu não filmei muito para vocês, até agora eu peguei o celular aqui para ver, postar lá na outra rede, quem não me acompanha lá, vou deixar aqui para vocês verem, porque lá eu estou sempre postando em tempo real, como lá nas ilhas não pegava internet, eu cheguei aqui e falei, ah, eu vou postar algumas fotos, alguns vídeos. Gente, eu não fiz muito vídeo, nem muita foto, mas é igual o Nath eu estava falando, né? Ou você vive ou você tira foto e filma. Então eu fiz o máximo que eu pude, né? O melhor que eu pude, eu tentei fazer para mostrar para vocês um pouquinho. Com certeza, a Ilha dos Cocos é a mais inesquecível, porque a água é bem clara, não é azul, é um verde, mas você... Todo lugar é muito claro. Todo lugar é muito claro, mas o de lá é mais claro ainda. Ah, o de lá tem uma tonalidade bem mais forte. É, uma tonalidade mais forte. Aí... Deu mais no meio do nada, né? É, a outra também que é o buraco azul, como é que é? Lagoa azul. Também é linda, mas eu ainda achei a Ilha dos Cocos mais bonita. Só que assim, gente, uma dica. Para quem quiser vir para ti conhecer e tal, tem as... Como é que chama mesmo, amor? As escunas. As escunas que levam um monte de gente. As escunas é cerca de 120 a 200 reais por pessoa. Só que vão um monte de gente, tipo, mínimo 90 pessoas que a gente estava vendo. Mínimo da escuna, 90 pessoas. Só que a gente estava conversando com um casal que foi de escuna e eles falaram para a gente, olha, eles pagaram acho que 150 cada um. Aí, né, já deu 300 reais. Lá você não pode levar comida, nem água, nem nada. Então, você tem que comprar tudo lá dentro da escuna. Então, você toma uma água, você vai tomar... Para quem gosta de tomar cerveja, né? Então, fica caro. Ele estava falando que as bebidas são vendidas a 15 reais cada uma. E a alimentação. Então, tipo assim, eles falaram esse casal com a gente que gastou 400 reais de alimentação. Então, só aí já deu 700 reais. E o passeio de barco, você vai pagar mil reais e você tem a opção de comer no barco. E a gente comeu. Não, mil reais. Mil reais a gente pagou porque a gente escolheu um barco melhor. Tem uns barcos um pouco mais baratos. É 700 reais. A partir de 700 reais o passeio grande aqui, com os barcos privativos. O passeio completo. E aí, vai depender do que você vai alugar. E tem barcos grandes, tem lancha. Tem várias variedades, né? Aí é o seu bolso e o que você gostar. Mas se programem para quem quiser vir, vale a pena. E fazer o passeio privativo. Porque aí você pode levar sua bebida, o que você vai beber. Igual a gente levou refrigerante, levamos suco, levamos fruta, levamos biscoito. E fica mais à vontade porque você não está misturado com um monte de gente. Isso. E aí, tipo assim, a Julia dormiu. A gente deixou ela no barco dormindo porque ela é um fadadozinho. E a gente foi para a praia, né? A gente ficou lá na praia. O cara ficou lá no barco. A gente estava na praia vendo ela e ela dormindo lá de boa. E a gente se deitou, curtiu bastante. Então vale a pena. Você pode fazer churrasco também dentro do barco. Tem uns barcos que oferecem. O nosso tinha, mas a gente resolveu parar para comer. Então assim, a gente acha bem melhor. E se vocês tiverem, por exemplo, dois casais. Dois casais de amigos, sei lá. Dá para dividir também. E aí fica mais barato ainda. No nosso caso, só estava a gente aqui. Então vale a pena. E é mais ou menos esse preço aí. A gente veio na alta temporada, né? Então as coisas estão um pouco mais caras. Mais caras. Mas em questão de alimentação, é isso, sabe? Lá na ilha, aquele prato que a gente pediu, que eu mostrei para vocês, custou 380 reais. É um pouco caro. Mas a gente também queria experimentar as coisas que estavam lá, né? Que a gente nunca tinha comido. Por exemplo, como é que chama? Mariscos, né? Mariscos, não. A gente comia polvo. Polvo. Lula. Lula. Mexilhão. Mexilhão. Postas de peixe, né? Arroz. Arroz com açafrão. É, coloca açafrão no arroz. E? E? E aquele outro tentáculozinho uns lá. Camarão. Camarão e aquele outro lá, que é tipo uma lulinha pequenininha, que eu não sei o que que é. Mas é isso. Então foi mais para a gente experimentar, assim, comer, né? Só que dá para 4 pessoas comer. A gente trouxe 2 mamitas embora. Então vai dar para a gente jantar. Eu acho que vai sobrar ainda. Porque é muita comida. Então vai depender, né gente? Vai depender muito do que vocês quiserem fazer. Mas, no geral, vale super a pena. A gente gostou pra caramba. Só que cansa, viu? Mesmo no barquinho cansa. Porque você nada, né? Igual lá nessa Ilha dos Cocos e também lá no Lagoa Azul. Não dá pé. Você tem que ficar o tempo todo nadando, né? Então você fica ali com o macarrão. Ou boiando com o macarrão. Ou boiando com o macarrão. Mas mesmo com o macarrão a gente tem que ficar nadando, né? Senão você afunda. Fica batendo pés. Cansa mesmo. Então a gente tá voltando para casa bem derrotados. Bem cansados. Aqui em Paraty também, gente. Tem bastante trilhas para se fazer. Tem cachoeira. Tem cachoeira. Aí tem passeio de jipe. Enfim. Muita coisa. Tchau. 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 Tchau.